Porquê tirar as flores? Porque louvar São João é um santo popular, é o santo da cidade. E as pessoas entregam-se muito a essa atividade? Muito, muito, de corpo e alma mesmo. Toda a gente corre para ter uma flor, para tirar ao São João. Que processo todo é este? O processo é, efetivamente, transformar a flor na pétala, que é para tirar ao santo. Vocês já participam aqui nesta organização há muitos anos? Eu comecei ano passado. Ah, então é fresquinha aqui. E voltei e adorei, porque adorei. Eu também ano passado e vim outra vez. E a menina? Eu é a primeira vez. O meu marido é que já anda aqui há 40 e poucos anos. E o que é que mantém essas pessoas aqui? E porquê é que vocês estão cá e continuam agora para o segundo ano? Vim para ajudar, o São João é a nossa terra. E gostam destas tradições? Sim, sim, então gostamos. E vocês agora aqui estão a fazer o quê? Vamos ao campo, antes de vir para aqui apanhar, depois trazemos tudo para aqui e depois esfolhamos. Levar para as arcas. Levar para a arca. É muita gente a trabalhar nisso. Sou a mascota de São João de Braga, já há alguns anos. Também participo como voluntária nas Flores, já há alguns anos. Adoro o São João. O meu primeiro ano, pronto, foi uma experiência, uma nova oportunidade que tive. Decidi e gostei, gostei, gostei e aqui estou. E que significado tem para vocês continuarem aqui nesta organização? O porquê é que isto, afinal de contas, é voluntariado, não é? É o amor ao São João, à cidade de Braga e a todos os braquarenses. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt